E fala rapaziada, Transalp na voz, estamos aqui para gravar mais um vídeo para o canal Esse vídeo eu vou estar testando aqui a Asval, eu fiz alguns testes e vi que ela está muito boa Aí eu digo melhorou a Asval, não está assim 100% mas deu uma melhorada, eu senti uma melhoria na Asval E eu vou estar fazendo esse teste agora, e também o clã Gold, né, o clã Gold aqui que está fazendo recrutamento Vou estar deixando a tag, aí ó, Gold, com o O cortado, né, que é o O da Rússia As letras são normais, só o O que é russo, você precisa pegar o O russo e colocar Vou estar deixando a tag na descrição do vídeo aí Quem quiser fazer parte do clã, é só pegar essa tag aí com o O cortado, o O da Rússia e é GG Tem 4 participantes, o nível para entrar é nível 25, taça mínima é 100, 100 taças só, entendeu Então você está nível 25, precisando de um clã, vai nesse, é o clã Gold, entendeu É, é só você entrar aí, manda a solicitação, eles vão te aceitar E aí é GG, é só ser feliz Clã Gold, vou estar deixando na descrição a tag, beleza Vamos lá testar essas vals, vamos jogar aqui um ponte Rapaziada, deixa o like aí, compartilha, se inscreve Se você não é inscrito, se você não é inscrito, mas gosta de assistir os vídeos Deixa o joinha aí, que já ajuda muito E aí lá vamos nós Preciso vencer 3 partidas, é a minha primeira partida do dia, velho Só bora Encontrou a partida, construção Eu também coloquei a 12 aqui, equipei a 12 para fazer um teste novamente Eu não vou testar agora, testar depois Agora eu vou jogar com o Oswald Entrou um Dogs lá do outro lado Entrou, Rock 66 Rock, Rock é brabo Salvei para topo Aqui é o seguinte, aqui é Tentar puxar o máximo de... Morreu Já estava ligado ali em você Rapaz, está pesado aqui Vou ter que me virar nos 30 Aqui para ganhar, viu O cara roubou minha aqui Garota Aí Caramba Tá puxada essa partida aqui Tá quente, tá quente Não, não, não Não, não Não, não Só bora, só bora. Onde será que foi? Boa. Turia a torre. Acaba lá. Caramba, velho. Caramba. Rapaz, já está pegado aqui. Vamos embora Toma GG, rapaziada A partidinha foi pegada O Rock66 deu trabalho Muito trampo ele deu Nós conseguimos vencer É isso aí Bora que bora Levantei um ponto aqui da temporada Vamos jogar mais um ponte Já achou a partida Aí é o mapa do trem Como eu falei, as volta boa Mas assim, não deu muito para testar ali Vamos ver Não é? Tá vendo? Ele vai morrer para a minha granada, ou se ele tiver kit. Caramba. Não dá para bater de frente não. Vou derrubar ele aqui, se não ele não vai deixar meu puto sair. Granada, fora! Granada! Caramba. Caramba. Caramba, você tem que ajudar, né? Carregar o ponto lá. Granada! Granada! Caramba! Granada! É, isso aqui não vai dar não. Isso aqui não vai dar não. De jeito nenhum. Saiu. Toma. Se interceptar logo ele, ele não tem chance. Agora se deixar ela crescer aí fica difícil. Não pode crescer. Não pode crescer. Coloque em fogo. Aí ó. Caramba. Certo. É, tá. Caramba! Bete de dedocina. Certo! 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 Já era rapaziada GG Não deu pra tu não Deu pra tu não Foi puxado Mas soubeu meu trabalho aqui Tamo junto E é isso rapaziada O vídeo de hoje foi esse Espero que tenham gostado Tamo junto E até o próximo vídeo Não esqueça de deixar o like Valeu